O que você tem Não pode me dar Eu também não posso comprar Mas se vem trocar no calor Sou o comerciante do amor O que você tem E não pode me dar Eu também não posso comprar Mas se vem trocar no calor Sou o comerciante do amor Um bronzeado deixa a pele linda Lá no mosqueiro fica mais ainda A malhação faz o seu topo belo Que nem as curvas de um violoncelo Mas o carinho é o que dá pra ser A gente dá mas tem que receber Vamos trocar de carinho Só eu e você Baby O que você tem E não pode me dar Eu também não posso comprar Mas se vem trocar no calor Sou o comerciante do amor O que você tem E não pode me dar Eu também não posso comprar Mas se vem trocar no calor Sou o comerciante do amor Um bronzeado deixa a pele linda Lá no mosqueiro fica mais ainda A malhação faz o seu topo belo Que nem as curvas de um violoncelo Mas o carinho é o que dá pra ser A gente dá mas tem que receber Vamos trocar de carinho Sou o comerciante do amor Sou o comerciante do amor O que você tem E não pode me dar Eu também não posso comprar Mas se vem trocar no calor Sou o comerciante do amor O que você tem E não pode me dar Eu também não posso comprar Eu também posso comprar Eu também tô aqui Eu também sei ск its Record Eu também tô aqui E não posso comprar E aí Obrigado.